O que é que se chama? Ora, já é meio noite ? Eibá, estamos em 2005 ! Enchei o copo . Não, não, não há problema o que for ? É 그렇죠 á fila ? Agora já vi como, hehehe Ah, nossa. Quanto tempo faz, tio? Um minuto. Claro. Deixa-me pegar. Deixa-me pegar aqui. Pegue. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você vai dar um pouco? Não. Já me tirou a pata. É só se vai ver a... Olha aí? Olha aí. Olha aí, olha aí. É, não fui o motores.